Bom pessoal, sou o Fred e hoje nós vamos fazer mais uma missãozinha no nosso TAW Tactical Air War. Vamos atacar posições fortificadas com 6 bombas de 250 a 4 bombas de 500 quilos, um pouco menos do que a metade do combustível. Tá mais do que bom. Decolaremos de Kubinka, voaremos a Nordeste para atacar as posições fortificadas. Agora chega de conversa e vamos logo para o jogo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É isso aí então, estamos na cabeceira abaixo o flap. Chegamos aí a nossa posição estalinhada. Vamos nos preparar então para a decolagem da potência. E o avião não anda. Por que será? Cabeça de melão. O RPM tem que botar 100%. O Junker vem com ela zerada, sabe lá por que na partida. Beleza. RPM é 100%, o Panamá que nem chamou e vambora. Só que a pista é curta. O avião está pesado para danar. E ele vem se arrastando, velho. Positive rate of climb, gear up. Dá uma reduzidinha na RPM para não arrebentar os motores que volta e me acontece isso aí. Estamos recolhendo, olha lá a nossa pista. E nós estamos aí, ó, lambendo as árvores. Cara, fui curvando para a esquerda então. Está aí a nossa cubinca. Queria que voa a Nordeste. Mas eu resolvi fazer um 360 pela esquerda. Ganhei um pouco de altitude ao redor do campo, que é mais seguro. E também porque estava muito perto, na verdade, da posição de ataque lá. Então, fui fazendo curva à esquerda. No canto inferior à direita tem uma bússola ali, acendeu uma luz ali, está vendo? Está vendo que tem uma indicação do avião para onde ele vai uma proa. E tem uma agulha branca. Aquela agulha aponta para a base mais perto. Ele simula aquele radiodoniômetro. A gente vai depois para navegar para voltar para a nossa base. Porque aí não tem GPS no mapa. Certo? Estamos voltando então no outro sentido aí, passando por cima da base. E aí, ganhou uma certa altitude. É bonito esse Juncker, né? Meu Deus do céu. Já estamos voltando na proa então do nosso objetivo. E aqui a navegação é assim, velho. Olha o mapa. O que eu faço? Canto inferior, direito ali, airspeed. Eu boto no máximo. E altitude eu boto no mínimo. Porque ele vira a mira para frente, está bom? Está vendo? A gente consegue ver através daquela linha preta. Nosso rum. Vou comparando então aí com o nosso mapa. O terreno. E vou tentando achar. O que tem que ser aquela parte careca ali, está vendo? Se a gente clicar aqui, a gente consegue fazer pequenas correções. Clicando para a esquerda. A linha preta é a nossa trajetória. A gente tem que ir comparando os rios, entroncamento de rio, com a bússola, com a posição do mapa. Para tentar ver, certo? Pequenas correções. Dá para fazer com isso aí. Se não, o cara tem que ir. Aí, vamos ver. Eu estou achando que aqui, vocês vão ver que não é. Está aqui um buraco careca, parte da linha do rio. Vamos comparando então o que eu estou vendo com o mapa. Vamos comparar de novo. O careca, na verdade, é esse aqui. Esse aqui. Viu? Então, esquerda, esquerda, esquerda. E não vai. Se não vai, desacopla então da... Da Gansight, da Bonsight. Faz curva na mão para a esquerda. Mais ou menos ali quantos graus. Bota o autopalete de novo. E agora dá para fazer as nossas pequenas correções. Mais um pouquinho. Segura. E é isso aí. Vamos olhar o nosso vento então aí, ó. 5 graus, 7 metros por segundo a 2 quilômetros de altura. Nós estamos a 2,5. Está bem razoável. É isso aí então. Então eu vou considerar 7 metros por segundo a 5 graus. Nossa pro então, mais ou menos 50 graus. 5 graus quer dizer então que está a 45 graus da nossa esquerda. 7 metros por segundo é uma velocidade bem considerável de vento até. E vai dar uma diferença. Vamos lá. Abre a nossa Bombay Door. Ali está o alvo aparecendo. Aquela concentração ali. Tudo certo? Conferiram a velocidade então. Vamos voltar a nossa velocidade exatamente aqui. E a nossa... Mais um pouquinho para a esquerda aqui. Vamos compensar um pouquinho mais. Olha lá, ó. Beleza? Vamos voltar a nossa altitude. Beleza, agora é esperar chegar na meia da mira e apertar no botão. Esperar e apertar o botão. E tem que soltar tudo de uma vez porque não dá para fazer muita passagem. Aí solta tudo. Pra, 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 aí vai. E a mira vira automaticamente para baixo para a gente ver até que está indo as nossas pontas. Olha a sequência. Agora. Beleza. É um alvo bem concentrado até. Não adianta. Não tem muito o que inventar, né? Se não tivesse tanta AA nesse servidor e não tivesse outros caças aí, dá pra ficar inventando. Agora sim, é. Esperar explodir. Já está vindo aí o caramunhãozinho soviético atrás de mim. Beleza. Fazer o que? Faço o que eu fiz. He's engaging. Ou seja, mal fiz a curva saindo do alvo e o louco já está vindo. Bora, Hans. Se agarra nas metrinhas que vamos embora. Prepara aí que o bicho vai pegar. E se liga o que ele está falando agora. Second target is out of range. Second target is attacking. Ou seja, tem dois alvos. E eu fui me dar conta depois. Só no... O nosso replay. Mano, na verdade formou tipo uma... Um trenzinho atrás de mim. Foram dois mig. E o Pesca. Se liga na bagaça. Com as suas metradoras. E até nas ventrais. Todo mundo atirando. Se liga. O esquema é o cara não andar. Voar muito reto. Aí, ó. Pesca, mig. E meus tiros vindos. E os caras mandando bala. Tem que tentar não ficar retinho, né? Não voar. Voo reto. Nivelado. Aí, ó. Até o Pesca com bomba e tudo. Sentando o sabu. Você faz umas curvas. Mesmo que às vezes não muito assim. É difícil o outro lado dos caras. Aí, ó. Ó, os tiros tudo passando em volta. Mais uns pegaram, ó. Mayday, hein? Aí dá uma mergulhada. Até o cara desistiu ali. Saiu, ó. Acho que ele pensou. Ó, caiu. Os Russos tem pouca munição, né? Então, às vezes eles atiram, atiram e erram os tiros todos. Se o teu avião aguentar. Aí, ó. Mais um que pegou. Então, vai pra um lado, vai pro outro. Vai pra cima, ó. Vai pra baixo. Muda horizontalmente. Muda verticalmente. Vai pra um lado e pro outro. Tentando não ser um alvo quieto. Aí, ó. Se esgano, é ser um fraco, hein? Corre, Forest. O bagulho tá sério. Mas, eventualmente, nós conseguimos. Então, mas o nosso Second Engine tá danificado. Parando. Second Engine tá na nossa senhora da direita, que aparece naquela filmagem ali. Então, não tem outra saída. Feather, ou seja, em bandeira. Reduz em bandeira e corta. Fecha ali. Os Shutters. Pra diminuir o arrasto. Vamos voar só no nosso motor esquerdo. E vamos voltar pra casa com segurança. Como era um tiro curto, rapidinho, a gente já tá próximo pra nosso aeroporto. E os caras também não querem dar mole. Nesse servidor aí, o AA funciona mesmo. Posição fortificada ali não é muito, né? Mas se você chegar perto no aeroporto, sim. Preparando, então, o nosso avião para poucos. E lá vamos nós, largando essa trilha de fluidos, combustível e etc. Pelos ares. Tá aí nossa base aérea, então. Nosso aeroporto. E a ideia é você fazer uma aproximação estabilizada, certo? Sempre procurando fazer curva pra cima do motor bom. Lembra que eu falo isso desde o vídeo do War Thunder e coisa. Por que pra cima do motor bom ou da asa boa? Porque pra você desfazer é muito mais fácil. Se você entra pro lado do motor ruim ou da asa ruim, na curva, você pode ter que contrabalancear tudo isso. Inclusive o torque numa remetida, por exemplo. Ele tende a jogar mais ainda na direção da asa ruim, certo? Então se você estiver fazendo a curva aqui pela esquerda, no nosso caso, que estamos com o motor 1 funcionando aí, ó. Beleza. Tenta fazer uma aproximação estabilizada. Mas lembra lá do nosso 110 que você pode acabar com a gasolina, né? Mas é isso aí. Faz uma rampinha estabilizada. Vem com tranquilidade. Que tudo dá certo no final. Olha que aproximaçãozinha perfeita, olha. Olha a garça voltando pro Ninho. Que suavidade. Olha que tranquilidade. Toca no início da pista. Que categoria. Um pouso suave e uma missão cumprida. E era isso então, pessoal. Isso aí então, véi. Gostou? Dá um like. Se quiser se inscrever aí no canal, se inscreve. Dúvidas, sussurros, gemidos, incontidos, lamentações de qualquer sorte. Comenta aqui. Eu leio todos os comentários. É isso aí. Um abraço. Fui. E aí E aí E aí